Olá, meu nome é Marcos Drummond, você está no meu canal do YouTube, e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos. Espero que goste do conteúdo. Mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir. Aqui ao lado está nosso perfil do Instagram. Espero que goste. E até o próximo vídeo. Até mais. Salve, salve, amantes da simulação. Sou eu, Marcos Drummond, com vocês aqui mais uma vez, na nossa série motorista de ônibus de time de futebol. Vamos para a nossa partida contra o Leverkusen. Fora de casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E 0 a 0, termina 0 a 0 a partida. Ninguém é de ninguém, como diz, né? Ninguém é de ninguém. Vamos lá, vamos voltar para casa. O Frankfurt está... 14 pontos de volta atrás de mim. Está fora de casa com o Leverkus? Não é mau negócio, né? Não podemos perder ponta em casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Onde eu também vou dirigir com um carro com menos quilômetros percorridos. O objetivo é platinar o jogo mesmo. Vamos com o Torch Bus explorando lá o jogo, né? Vamos acompanhando passo a passo de The Bus, não deixando vocês informados de jeito nenhum. A gente está com dois jogos aí predominando, né? Vai chegar um terceiro ainda, então vai ficar mais sacrificante ainda. Mas vai, vou continuar mostrando o conteúdo. Em novembro tem mais um. Tchau. Tchau. E The Bus está com uma engine nova. Parece que ficou mais fluido, fogo, então tomara que eles tragam, né? Para o Fern Bus e o Torch Bus. Com certeza o Torch Bus aí vai trazer porque vão lançar o Torch para console, né? E o caminho mais natural para o Fern Bus também é ir para o console, então eu acho que não vão deixar de melhorar por questão de renderização, otimização gráfica. E o Torch Bus é o Torch Bus. E o Torch Bus é o Torch Bus. E o Torch Bus, nãoares A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se vai dar alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Acordava com um fússil de B. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A Núvel é bom que vocês já chegam a 6 km de estádio, eu acho. A CIDADE NO BRASIL 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 já foi registrado, só para constar, vamos salvar o novo episódio, 27, E-27 Ah não, é E-31, E-31. Então é isso galera, empatamos, deu uma empinada na cauda ali, batemos em um carro, aí tá bom, vamos nos vendo então, abraço, fiquem com Deus, tudo de bom, valeu! Oi, estou aqui novamente, gostaria de saber o que achou do vídeo, então comente no vídeo pois sua opinião é muito importante, se gostou compartilhe com os amigos, eu aguardo você no próximo vídeo, até mais! Tchau, tchau!